E aí Salve família, aqueles meus irmãos com MC, mas conhece-te? Eu sou de Rodrigo, ando a esperma, e eu sou de tudo ok família? Hoje eu não sei falar de um assunto meio diferente. Família, antes de tudo, eu se inscrevi no canal, eu se comento, eu se partilho, deixa o like família, e eu deixo sugestão de vídeo no comentário família, da tarde, ninguém está te comentando, família, não quero eu te comentar no vídeo, eu não tenho que estar chegando aqui, rumo a milho família, não sei junto ok? Hoje eu não sei falar de um assunto meio diferenciado, que nunca gosto de falar no canal, eu tenho que mudar de conteúdo pouco a pouco, ok família? Hoje eu não sei falar de top 10 homens mais ricos do mundo família, ando a esperma, você está curto ok? Não sei junto família, se liga no vídeo ok? Eu tenho que ir no ranking décimo, décimo, eu tenho mais que menos, Mokishi Ambami, e tem 69 bilhões de dólares, ele é indiano, e tem 63 anos de idade, ele é uma empresa, realência industrial, limitada família, ok? Eu tenho que ir para o nono homem mais rico do mundo, seu nome é, Sergei Brian, ele é 69 bilhões de dólares, e tem só, 46 anos de idade, ele é de, origem russo, nacional e americano, ele é sempre, ele é diretor de alfabet, então, não está bem para o oitavo lugar, que na América, na América é um homem que tem uma mente super elevada, é um homem tão inteligente, na América, ele é fundador de Tesla, e tem 70.6 bilhões de dólares, uma fortuna, uma fortuna elevada, então, ele tem 49 anos de idade, ele é um homem que está fazendo seu sucesso, ele é um homem que inventa carros hídricos, e, mais ou menos, carros eletrônicos, que hoje, tem seu sucesso no mundo inteiro, Tesla revoluciona o mercado com carros hídricos, então, família, ok? Então, eu trabalho para o sétimo lugar na América, se não me leram, pedi, e tem 71.7 bilhões de dólares, americano, família, na América, tem 46 anos de idade, ele é de Estados Unidos, empresa, ele é CEO de alfabet, empresa de, de tecnologia, ok, família? Na sétimo lugar, tem Aaron Buffon, e tem 83 anos de idade, e tem 72.2 bilhões de dólares, família, ok? Na quinto lugar, State, State, Stanley, Burma, família entrante, na América, tem 74.9 bilhões de dólares, ele é de Estados Unidos, e tem 63 anos de idade, sem empresa, ele é CEO de, Microsoft, família, ok? Na, quarto lugar, não serve uma boa concha, que ele é alguém ali, mas, e, ele é dono do rede social, que está usado, seu, na Cabo Ver, família, na América, na América, que, Marcos Zuckerberg, família, e tem 91.2 bilhões de dólares, americano, ele é fundador de Facebook, antes de ir para a universidade, que se começa, se é um Facebook, e começa dentro de universidade, então, hoje é uma empresa bem sucedida, uma empresa bilionária, então, Marcos Zuckerberg, e tem só, 35 anos de idade, um jovem, que se fez sucesso, ao redor de, mundo família, quem digressa, é uma notícia de Marcos Zuckerberg, um beijo na Google, escreve Marcos Zuckerberg, sei tudo, sei a biografia, completo, nada menos, ali, na terceiro lugar, tem um senhor, que é francês, Bernalde Arnold, 95.1 bilhões de dólares, ele é o homem mais rico da Europa, nada menos, ele que é dono da marca, Louis Vuitton, e, bebida que tem sempre, porque tem sempre conhece, ANSI, que tem feito sucesso, nos Estados Unidos, e não só na capa verde, nada menos, no segundo lugar, tem um homem, que tem conhecido, se você usa computador, você vê ele quem? se não, nada menos, que é Bill Gates, ele que é o segundo homem, mais rico, de esse mundo, ok? Bill Gates, é o fundador de Microsoft, e, Microsoft, tem 117 bilhões de dólares, a família, ok? Bill Gates, no primeiro lugar, não tem nada menos, bom, que ele, ele é, ele é fora demais, esse nome é Jeff Bezos, dono de Amazon, e tem 169, cozer, 169, cozer, bilhões de dólares, família, se vou crer com o chamado Jeff Bezos, ele é o fundador de Amazon, vou sair de canto, que é com esse canto de investimento, que eu começo a correr para investir na Amazon, 300 mil dólares, hoje, cozer que eu faço com 300 mil dólares, ser um empreendedor, com foco, e tira, as tente, 179 bilhões, quase tira, 200 bilhões de dólares, família, se vou ter aquele dinheiro, preciso fazer o colo, ah, falei, fala, deixe no comentário, aqui, família, então, nada menos, aqueles homens, mais ricos do mundo, que querem ver, mais relevância, no mundo empresarial, é um homem que teve pensamento, revolucionário, que tenta fazer algo diferente, com internet, Jeff Bezos, e aquele empresário, que faz isso, que tem revolucionário, também, ele é dono de Washington Post, se você sabe, é nossa família, antes de tudo, família, se inscreve no canal, e deixa like, aquele novo estilo de vídeo, que não faz, não te prometo, não te traz de vídeo, mas melhor, com mais qualidade, em breve, família, ok? Não sei junto, família, nunca decepciona, ok? Tchau,